Maravilhoso Bebê Todos nós fomos uma vez um bebê lindo e adorável. Ao abrir os olhos para o mundo, tínhamos bochechas gorduchas, dedos minúsculos, nossos narizes e bocas eram pequeninas. Como é criada essa arte maravilhosa que são os nossos órgãos e corpos? Fomos nós que os construímos, compramos ou os encontramos pelo caminho? Devemos admitir que nenhuma dessas opções. Nós nem sequer sabemos como funcionam a maioria dos nossos órgãos, muitas vezes nem onde se encontram dentro de nós. Como podemos declarar que eles nos pertencem? Se assim é, então quem é o proprietário destes corpos e órgãos? Principalmente o nosso cérebro, o mais avançado dos computadores e o mais surpreendente. E os nossos olhos, que são superiores à câmara de vídeo mais avançada. Quem os fez e continua a fazer? Sabemos que os computadores de hoje são o resultado de milhares de anos de conhecimento humano. A tecnologia das câmeras de hoje são o resultado de milhares de pessoas que só puderam desenvolvê-la depois de muitos experimentos. No entanto, estes olhos e cérebros já existiam no primeiro ser humano e continuam a ser feitos. Assim sendo, quem, como prova de sua existência em unidade, criou nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos e pés, sem necessitar de experimentos e agrega essas ferramentas e dispositivos extraordinários aos seus devidos lugares. Amém. Amém. Amém.